Muito boa noite, é com alegria que mais uma vez que aqui nos encontramos hoje nós vamos ter a palestra a cargo da nossa irmã Tereza Cristina que provavelmente vai ser sobre livre-arbítrio, né, influência espiritual e processo encarnatório já está aí até na tela, né então vamos aproveitar, sem perda de tempo vamos ao nosso momento de interiorização, buscando através do recolhimento da interiorização, o ambiente propício para fazermos a nossa prece Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos Senhor por mais esta oportunidade que estamos tendo te ampliarmos os nossos entendimentos das leis de Deus à luz da doutrina espírita e que essa oportunidade nós não percamos que possamos assimilar e procurar vivenciar tudo o que temos aprendido e que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram obrigada Senhor graças a Deus e que assim seja e com vocês, Tereza Cristina com ela a palavra boa noite a todos antes de começar eu sempre falo assim, eu estou aqui tremendo assim do fio do cabelo ao dedão do pé, porque eu me afastei mas é verdade e eu acho importante falar isso porque as pessoas que estão aí assistindo sempre pensam assim, nossa, é uma segurança e não é uma segurança não é um medo que vocês não tem ideia e o que faz o que eu me afastei por alguns motivos particulares e hoje estou retomando as palestras e se Deus quiser eu não vou mais me afastar e o que faz a gente vir aqui é exatamente a vontade que a gente tem de se aprimorar junto com vocês ninguém que está aqui fazendo palestra esclarecendo dúvidas é sabedor de tudo é o dono da verdade todos nós temos inseguranças nós estamos no mesmo plano que vocês nós estamos passando pelas mesmas necessidades nós estamos precisando desenvolver então tenham tolerância hoje vocês vão exercer tolerância paciência comigo e nós vamos tentar falar de livre-arbítrio influência espiritual e processo reencarnatório quando nós chegamos no plano espiritual que passamos por tudo que temos que passar e que começamos a planejar as nossas a nossa próxima encarnação a nossa próxima chegada a um novo corpo nós começamos a reconhecer os nossos erros e fazer escolhas fazer escolhas de como vamos poder passar um novo período no corpo com a finalidade de resgatar erros pretéritos são as primeiras escolhas dos espíritos para uma nova reencarnação e quando chegamos aqui passamos toda a vida continuando a fazer escolhas fazemos escolhas ao acordar se acordamos de mau humor se acordamos de bom humor se estamos de mau humor podemos entrar numa sintonia para modificar aquilo e entrar em sintonia com um bom humor e no dia a dia nas 24 horas lá vamos nós fazendo escolhas então a gente vai entender tentar entender esse mecanismo aqui o ser humano nós o espírito encarnado nós temos nós temos um complexo de três coisas três uma organização de espírito perispírito e corpo físico e nós temos um componente energético muito grande que é oriundo do perispírito e das relações desse perispírito com o espírito o componente energético no ser humano se reveste de tanta ou mais importância do que o componente físico ou material afetando tanto o corpo como o espírito pela interface do perispírito logo a seguir vai vir umas figurinhas que vocês vão conseguir entender melhor o que eu quis dizer com isso então como nós vamos conseguir equilíbrio e harmonia que é a nossa finalidade para conseguirmos seguir o nosso dia a dia levando em frente as propostas que nós fizemos no plano espiritual que foi propostas de melhoramento propostas de nos tornarmos um espírito mais evoluído um espírito mais caridoso um espírito menos egoísta um espírito menos orgulhoso menos vaidoso boas energias e energias ruins vão atuar sobre esse perispírito que vão acabar atuando sobre o corpo e sobre o espírito boas energias vão atrair para vocês boas coisas vai chegar até o corpo boas energizações é o que normalmente acontece no momento do passe quando nós entramos numa sintonia pensando coisas boas desejando coisas boas para nós mesmos e para aqueles que nós amamos quando nós conseguimos só pensar no bem nós atraímos para o interior de nós nós puxamos para o nosso perispírito influenciamos o nosso espírito com essas boas energias e daí vamos praticar o bem vamos nos sentir bem bem humorados leves e as energias ruins dessa forma vão ficar bloqueadas não vão chegar até nós mas quando o contrário acontece vamos entrar num campo de desequilíbrio e de invigilância se eu não me mantenho vigilante durante o decorrer do meu dia eu vou cometer mais erros eu vou atrair para perto de mim espíritos que estão pensando no mal que estão desejando o mal de alguém espíritos que vão entrar em sintonia com os meus desejos se eu estou me sentindo triste eu tenho que tentar anular essa tristeza se eu não tenho motivo para isso com pensamentos alegres com uma coisa boa é tão fácil ficar feliz quando a gente olha um dia lindo mas a gente insiste em olhar as barreiras que estão em Friburgo o que aconteceu na tragédia em Friburgo é uma coisa que marcou todos nós mas é uma coisa que nós temos que deixar de lado nós temos que lutar para modificar a situação da cidade nós temos que lutar para transformar a cidade temos que exercer a nossa cidadania exigir que os nossos governantes utilizem o dinheiro que eles estão arrecadando para benfeitorias na cidade mas sem nos deixar nos influenciar pela energia negativa que algumas pessoas estão deixando fluir na cidade muitas pessoas só veem um lado ruim não veem um lado bom mesmo aquelas que não passaram por problemas maiores que não perderam bens materiais que não perderam entes queridos estão se deixando influenciar por um negativismo que atrai para a cidade atrai para essa região espíritos entristecidos espíritos que estão no mesmo nível deles eu costumo dizer que tem dias que eu saio em Friburgo e eu converso muito com os pacientes e muitos pacientes incontáveis pacientes passaram por situações onde perderam entes queridos hoje mesmo eu conversei com uma moça que perdeu a irmã perdeu o cunhado perdeu os dois sobrinhos a outra irmã perdeu tudo que era de material que tinha em casa e eles não conseguem eles não conseguem perceber o que eles podem aprender com isso então eles ficam nutrindo dentro deles uma tristeza muito grande nós que estudamos a doutrina espírita nós temos que entender que para tudo há um porquê nós já entendemos isso e não podemos dizer que Deus foi injusto ou que puxa Deus sabia que isso ia acontecer então por que que ele não impediu nós temos que ter a certeza nós temos que ter o entendimento que aconteceu porque tinha que acontecer era ali que aqueles espíritos tinham que desencarnar da mesma forma que aconteceu o tsunami no Japão da mesma forma que aconteceu essa tragédia na escola em Realengo agora em tudo isso aonde atuou o livre-arbítrio no que aconteceu em Friburgo aonde atuou no no Japão e aonde atuou em Realengo em Friburgo foi um somatório de coisas aí a gente fala assim não eu não escolhi morar no morro mas alguém construiu uma casa na beira do morro e foi legalizada pela prefeitura então é um somatório de escolhas de várias pessoas e é aqueles que não fizeram escolhas e que estavam no momento de desencarnar existem pessoas como aconteceu na Cristina Zied que nunca ninguém imaginou que aquelas casas iriam cair e caíram mas algum motivo existia para isso acontecer e disso nós temos que tirar lições no caso da escola em Realengo será que o rapaz era doente será que não era mas ele escolheu um estilo de vida por tudo que a gente lê ele escolheu um estilo de vida desde muito jovem pelo que a gente lê ele era muito introvertido ele era muito quieto ele era muito zoado pelos amigos já haviam jogado dentro de uma lixeira mas ao invés dele se rebelar contra isso ao invés dele tentar lutar contra isso tentar fazer amizade com as pessoas o que a gente entende é que ele ficou cada vez mais introspectivo e se a gente avaliar o que foi a vida dele ele foi nutrindo um rancor por aquelas pessoas que projetavam nele uma série de zoações que veio determinar uma escolha dele entrar no colégio onde ele havia estudado onde aquelas crianças que ali estavam já não tinham nenhuma ou qualquer relação com ele nesta encarnação porque são crianças de 12, 14 anos e ele já tinha 22 ou 23 anos e ele escolheu entrar na escola onde ele estudou e matar esses adolescentes mas aquelas crianças não tinham relação com ele nesta encarnação em outra nós não sabemos o que nós temos certeza é que as crianças que desencarnaram não estavam ali por acaso não estavam ali simples não foi uma escolha aleatória a escolha daquele corpo daquele rapaz ali poderia parecer aleatória mas já havia uma predestinação entre aspas espíritos que ali estavam com o compromisso com a tarefa com a estava ali a hora dela aquela coisa não existe pessoa errada na hora certa existe a bala perdida a pessoa é sempre a pessoa certa ela não está no local errado então o que acontece com desequilíbrio e invigilância o nosso bonequinho no quadro anterior a energia boa penetrou no pé espírito atingiu o corpo e a energia ruim foi bloqueada quando nós nos desequilibramos entramos em sintonia com o mal alimentamos o rancor alimentamos a mágoa alimentamos tristeza inveja orgulho o que vai acontecer? energias ruins vão penetrar energias ruins vão começar a alimentar nosso espírito nosso corpo e as energias boas vão ser bloqueadas então nós com esse começo a gente já fala nós que temos que estar em sintonia com o bem ou com o mal é a nossa primeira escolha é a primeira é a atividade do dia quando nós acordamos e nós que já entendemos todo esse mecanismo é hoje eu vou ter um dia bom vamos agradecer pela bênção de mais um dia agradecer pela bênção de mais uma oportunidade que estamos tendo nesse corpo de podermos tentar nos modificar e a primeira coisa depois de agradecer é nos sintonizarmos com o bem não adianta eu botar os pés para fora da cama e falar assim droga tenho que trabalhar ai hoje o dia está tão chato está tão chuvoso a gente já começa vendo toda a parte negativa se está chovendo vamos acordar e falar assim puxa está chovendo vou pegar um guarda-chuva e que dia pra vir a gente tem que modificar o nosso pensamento porque modificando o nosso pensamento vamos modificar as nossas sintonias então as energias boas atraem bons espíritos traz saúde e equilíbrio e abre as portas do bem e do amor se nós conseguimos atrair bons espíritos para perto de nós ficarmos saudáveis equilibrados com certeza vamos ser capazes de praticar com mais facilidade o bem de amarmos o nosso próximo e as energias ruins vão atrair maus espíritos trazer doença e desequilíbrio e abrir as portas do mal e do ódio grande parte dos processos de depressão das doenças psiquiátricas são decorrentes de escolhas que fazemos nessa encarnação ou encarnações pretéritas muito do que alguns doentes mentais de que alguns doentes psiquiátricos passam na atual encarnação estão ligados a fatos que eles cometeram em encarnações pretéritas muitos que encarnam com total alienação são suicidas de encarnações anteriores espíritos que tiraram a sua vida antes do tempo que desistiram de viver e aí vai então nós temos que tomar cuidado porque às vezes uma pequena escolha ou seja como eu estava falando nessas pessoas que conviveram com essa tragédia hoje eles podem estar determinando uma tristeza profunda para o resto dessa encarnação e não conseguirem sair eu costumo dizer que o deprimido ele se emburaca ele entra dentro do buraco e ele não quer sair dali como se aquele buraco como se aquela aquela região ali ele se sente protegido na realidade mas o que ele tem é medo de enfrentar os fatos então nós que já temos toda essa fé no processo reencarnatório nós que já entendemos esse mecanismo devemos auxiliar essas pessoas a tentar enxergar toda a lição que nós podemos tirar disso não só nesse fato mas como em todas as dores que afligem o ser humano na evangelização nós resolvemos na mocidade retomar o estudo sistematizado do livro dos espíritos de todos os mecanismos de todos os métodos que nós tentamos com os adolescentes foi o que deu mais certo por quê? a gente começou a estudar o livro dos espíritos novamente da primeira perguntinha nós explicamos ele não temos pressa ninguém vai pular para uma pergunta sem entender a outra e o que que facilita o livro dos espíritos a gente estuda o livro dos espíritos durante uns 40 minutos e o restante da aula a gente insere a vida atual o dia a dia de todos nós de toda a civilização e deles próprios naquelas perguntas que nós estudamos e sempre existe alguma coisa acontecendo e sempre existe uma explicação que eles desejam de algum fato que eles já passaram que está ali naquilo que nós estamos estudando então divulgar o livro dos espíritos passar para essas pessoas o que a gente acredita é uma forma de tirar eles desse buraco que eu estou falando é uma forma de fazer com que essas pessoas que se emburacam enxerguem uma luzinha no fim do túnel e falem não, eu vou lutar eu vou tentar entender o que está acontecendo tem que ter um motivo Deus não pode ser injusto Deus não pode ser mal por que ele escolheu o meu filho para morrer por que eu fiquei e ele foi por que tantas pessoas ontem na internet eu estava vendo um repórter no Japão uma cena dele entrando no carro eu não sei se ele estava entrando ou saindo e as ondas batiam nele e ele foi jogado 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 e ele sobreviveu por que tantos outros morreram por que algumas crianças foram baleadas e não morreram por que uma das crianças possivelmente vai ficar paraplégica por que outros morreram tem que existir um motivo lógico para isso e aí que entra a fé raciocinada não devemos ficar nos guiando por dogmas ah, isso foi castigo de Deus porque o pai dele tinha feito isso ah, o bisavô deveria ter feito alguma coisa errada e agora ele está pagando pelos seus ancestrais tá Deus não pode ficar escolhendo quem vai sofrer e quem não vai sofrer aleatoriamente existe um motivo para a dor de cada um de nós e isso nós devemos tentar passar para as outras pessoas para que eles entendam um pouquinho do mecanismo do caminho de Deus o que ele quer nos ensinar para que estamos aqui o que são as infrações das leis naturais primeiro o que são as leis naturais é o que eu acabei de falar sobre as leis de Deus as leis de Deus estão todas no livro dos espíritos a lei do trabalho todas tá é só pegar o livro dos espíritos começar a folhear e está lá é o catálogo do bem viver o difícil é cumprir mas está lá é o catálogo do bem viver então as infrações as leis naturais implicam em registros energéticos a nível do perespírito com influências decisivas nesta e em outras encarnações esses registros são energéticos e constituídos de cargas negativas ligadas a determinados centros de força então nós temos aqui o nosso corpozinho né perespírito lá e aquele monte de infração tá pensamentos negativos inveja que eu tive da Joana tá um aborto que eu cometi tá o orgulho que eu estou nutrindo eu sou poderosa tá a vaidade fica tudo lá registrado e estão relacionadas é óbvio a lei de causa e efeito e é a consequência é óbvio do livre-arbítrio nós escolhemos o que vamos praticar a cada coisa que eu fizer eu vou receber de volta nessa ou em outra encarnação o bem eu posso receber eu vou receber em bem o mal eu vou receber em mal nessa ou em outra encarnação todo o universo está interrelacionado e interage e as ações de nós espíritos encarnados ao transitar nele promovem interações energéticas importantes as leis naturais as leis de Deus são harmônicas e perfeitas e o espírito tem o livre-arbítrio de transitar em harmonia ou em desajuste com relação a elas no tsunami no Japão uma das coisas que está mais preocupado preocupando os japoneses agora é o que? o vazamento de energia nuclear pessoas infectadas né então vai ter toda uma consequência além de toda aquela destruição que está ali mas para que que os japoneses têm aquela energia nuclear lá? para que que os americanos têm a energia nuclear? os russos qual o objetivo da energia nuclear? é promover o bem? é promover o desenvolvimento da humanidade o desenvolvimento do planeta? não é mas foram escolhas de nós espíritos encarnados nessas localidades terem energia nuclear para se defender já pensando numa possibilidade de guerra invasão de ET então nós vamos fazendo escolhas que vão determinando o nosso futuro aqui e depois ah mas quem botou aquela usina lá e o tsunami destruiu e a usina vazou não estava lá não foi infectado mas e no outro plano quando ele desencarnar o que que ele vai pensar do que ele fez? e o que ele vai planejar para voltar porque com certeza quem constrói usinas nucleares tem a parte intelectual muito desenvolvida só que utiliza aquele intelecto utiliza aquela inteligência faz escolha utiliza o seu livre-arbítrio para construir uma coisa que pode ser levada para o mal então se não responder agora nós que somos espíritas temos a certeza que vai responder mais na frente e as escolhas vão se encadeando muitas vezes nós achamos assim que uma coisa que aconteceu lá no Japão não vai influenciar a gente aqui no Brasil não é verdade tá nosso planeta está evoluindo em conjunto tá a terra está se se moldando se preparando para passar de planeta de provas e expiações para um outro nível em conjunto e as nossas escolhas pessoais vão determinar se vamos acompanhar esse desenvolvimento ou se vamos encarnar em outro planeta de provas e expiações para continuarmos tentando nos melhorarmos até conseguirmos condições de seguir para um planeta mais evoluído e aí